21 de agosto, dia de São Pio X, o santo de hoje serviu na igreja em diferentes cargos, mas principalmente como Papa, eleito de 1903 a 1914. Em todo serviço, ele pôde vivenciar com simplicidade a vontade de Deus. Nós, às vezes, que complicamos, não é verdade? Mas Deus é simples, então a vontade dele é simples. O que é preciso é querer ouvir e obedecer. São Pio X. Seu nome era José Melchior Sarto, nascido no norte da Itália, no ano de 1835, dentro de uma família camponesa muito simples, que passou a ele o principal valor, o amor à religião. Descobriu no seio da família o chamado ao sacerdócio, foi com muito sacrifício, e acabou conseguindo entrar para o seminário. Fazendo a sua formação, chegou a padre, como padre, primeiro auxiliar, coadjuntor, depois parco, sempre buscando ser obediente às autoridades, aceitou ser depois cônigo, enfim, vigário geral, por obediência bispo de manta, patriarca, cardeal, e no conclave, onde ele foi eleito, conta-nos a sua história, que ele comprou um bilhete de ida e de volta. Ele não acreditava que ele poderia ser escolhido pelo Espírito Santo, mas foi, porque são pessoas assim, que a igreja precisa. Pessoas que alimentam como que uma sadia desconfiança de si mesmo, das próprias virtudes. Até as pessoas diziam que ele já era um santo, mas ele corrigia. Santo não, Sarto, por causa do nome dele. E ele não se cansava de dizer, eu sou um pobre, parco de aldeia, da roça. Sua simplicidade, sua humildade, o segredo dos santos. Olha, se é uma virtude que todos os santos possuíram, sem a qual não seriam, santos é a virtude, a mãe de todas as virtudes, a humildade. Não quer dizer que ele não sofreu? Claro que sofreu. Não quer dizer que ele não pecou? Pecou. Os santos pecaram, mas se arrependeram, buscaram o sacramento da confissão, se lançaram nos braços do Pai, esse Pai do Céu que tem um projeto para cada um de nós. E o projeto do Pai do Céu para a vida de José Sarto era se tornar também Papa na Igreja de Cristo. E ele aceitou, por obediência. E não foi o Papa que deixou passar os acontecimentos, as necessidades do seu tempo, não. Ele abraçou, tanto na área canônica, como bíblica, litúrgica, de música sacra. Ele foi influenciando, conduzido pelo Espírito Santo. Até claro que os papas nunca governaram a Igreja sozinhos. Tiveram a ajuda de muitas pessoas, como ainda hoje, que se colocam a serviço da Igreja. Mas São Pio X sabia que quanto mais santo ele fosse, quanto mais obediente à vontade do Senhor, ele poderia, no lugar onde o Senhor o colocou, e colocava, ser um instrumento. Simples, mas eficaz, da graça de Deus. São Pio X. Um exemplo de docilidade. Um exemplo de homem eucarístico. Tanto assim que ele que promoveu a comunhão diária, comunhão para os doentes, comunhão para as crianças. Centrado no mistério da Eucaristia. Ele pôde ser esse homem cheio do Espírito Santo, que com grande amor, a Virgem Maria. E é assim que dentro do projeto que Deus tem para si, para cada um de nós, que nós seremos obedientes. Passaremos por essa vida, em nome de Jesus, fazendo o bem e glorificando a Trindade e a Igreja de Cristo. São Pio X, rogai por nós. Passaremos por essa vida, em nome de Jesus, fazendo o bem e glorificando a Trindade e a Igreja de Cristo.